Doutor Estranho no Multiverso da Loucura promete trazer pra gente personagens incríveis que já vimos em outros filmes da Marvel, só que não desse universo cinematográfico da Marvel, e sim dos filmes da Marvel que foram feitos até mesmo antes de existir o universo cinematográfico. E será que no meio de todas essas participações especiais, a gente tem pelo menos o deslumbre de quem pode vir? Será que um Wolverine do Hugh Jackman? Será que um Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro poderia estar voltando? Será? Já chega então nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso você é novo aqui, e ó, se liga aqui, a palavra-chave desse vídeo de hoje pra vocês elaborarem comentários bem divertidos aqui embaixo vai ser armadura. É isso aí, elabora seu comentário com armadura que eu vou deixar o máximo de coraçãozinho pra vocês, demorou? Mas e aí, já fizeram isso? Então bora pro vídeo. Pois é, né pessoal, depois da série do Loki que mostrou pra gente de uma forma muito boa, né, o que é o multiverso e as variantes, né, cara, que são pessoas que sim, parecem com você, mas não quer dizer que elas viveram as mesmas coisas que você. E outra, essas variantes podem ser completamente diferentes de você, até mesmo nas próprias características físicas. Afinal, na própria série do Loki, a gente viu várias variantes do Deus da Mentira que eram uma diferente da outra e que passaram por coisas completamente diferentes da outra. E beleza, a série do Loki conseguiu explicar pra gente de uma forma muito boa o que é as variantes, até apresentou pra gente um evento multiversal bem grande acontecendo no final da série, que foi a morte daquela variante do Kang e também várias ramificações acontecendo na linha do tempo sagrada. E depois desse grande evento multiversal, a gente tem Spider-Man The Way Home, né, e o que dizer desse filme, tipo, maravilhoso, né, maravilhoso, espetacular, né, espetacular. Absoluta perfeição. Esse filme conseguiu apresentar pro mainstream tudo o que o Loki queria apresentar, que era o conceito das variantes. As variantes, elas existem, elas têm as mesmas características físicas que você, ou às vezes não, e também passaram por coisas diferentes de você, ou às vezes não. Essas linhas do tempo são tão confusas. É um pouquinho complexo, né, pessoal, mas a gente já começou a perceber um padrão, né, a gente tá vendo coisas de multiverso vindo a acontecer. E o próximo filme que vai lidar com toda essa trama de multiverso é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E convenhamos, né, pessoal, a Marvel, ela não quer consertar o multiverso, ela não quer voltar pro que era antes. A Marvel não vai querer chegar no final de Multiverso da Loucura e falar, não, agora tá tudo certinho, tá cada um no seu universo, vamos voltar ao que era antes, não. Eles não querem fazer isso. Ainda teremos grandes histórias envolvendo o universo, pessoal, e até mesmo o lado cósmico da Marvel Studios. E quando eu falo que a gente vai ter muita coisa de multiverso dentro desse segundo filme do Doutor Estranho, pessoal, é devido às grandes quantidades de coisas que vão saindo e a gente vê que, cara, vai ter coisas absurdas acontecendo nesse filme. Alguns desses vazamentos, pessoal, mostram personagens icônicos como o Professor Xavier vindo aparecer. E não apenas ele. Insiders com muita credibilidade apontam até mesmo que o John Krasinski vai estar aparecendo como o Senhor Fantástico. As participações especiais que teremos dentro desse filme, pessoal, elas são gigantescas e isso leva ao assunto desse vídeo de hoje. Segundo o The Geek Cast, a participação surpresa do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não será o retorno de Hugh Jackman como Wolverine, mas sim o aparecimento de uma variante do Homem de Ferro sendo realizada por Robert Downey Jr. E, uou, vamos respirar porque isso é uma bomba, pessoal. É claro que, bom, vamos afirmar logo que isso é rumor. Isso é rumor, a gente não sabe de onde o cara tirou isso, a gente não sabe qual foi a fute oficial dele. Então, beleza, ele passou essa info. Vamos opinar e vamos ver se isso realmente faz sentido. Bom, primeiro, vamos falar do Wolverine do Hugh Jackman. E vamos combinar, né, pessoal? Apareceu o Professor Xavier, faz sentido aparecer o Logan. Faz sentido aparecer do lado dele. E faz mais sentido ainda a gente ter uma participação do Hugh Jackman como Wolverine devido tudo que a gente teve de pequenas pistas do próprio Hugh Jackman mostrando pra gente um possível retorno como Wolverine. Se você voltar um pouquinho no tempo, lá no Instagram do Hugh Jackman, a gente vê que tem uma postagem dele, né, com as garras do Wolverine. Ele publicando uma foto, tipo, pô, é isso aí, tá ligado? A foto do Wolverine. E voltando mais um pouquinho no Instagram dele, a gente vê uma foto do Hugh Jackman com o presidente da Marvel Studios, o Kevin Feige. Coincidência? Acho que não! Então é engraçado como as coisas vão se conectando, né? Pô, a gente tem uma foto do Hugh Jackman com o Kevin Feige, depois o Hugh Jackman publicando no Instagram dele as garras do Wolverine. Fica um pouquinho suspeito, né? Fica um pouquinho. E detalhe, o próprio Hugh Jackman já disse em entrevistas anteriores que ele só estaria disposto a voltar como Wolverine se fosse dentro da Marvel Studios. Então imaginar algo desse tipo na qual ele volta realmente, e volta, cara, sendo o Wolverine dentro do UCM, seria da hora demais. Não tô falando que ele vai voltar sendo o Wolverine principal pra todos os outros filmes na qual os X-Men vão aparecer dentro do UCM. Não seria nem legal que isso acontecesse. A gente tem toda uma trajetória passada dele, vários e vários filmes. Seria, assim, muito interessante ele voltar, apenas como uma participação especial, mas não vai passar disso. A história que foi contada nos outros filmes, o desfecho que ele teve em Logan, cara, vai continuar em pé. O que aconteceria no Doutor Estranho 2 seria apenas uma participação especial. E futuramente, quando os X-Men forem introduzidos dentro da Marvel Studios, aí sim, um novo Wolverine aparece. Bom, se essa for a ideia, eu gosto bastante, mas de acordo com o The Geek Cast, não é nada disso. Ele chegou a dizer que a participação especial secreta não é o retorno do Hugh Jackman, mas sim o retorno do Homem de Ferro de Robert Downey Jr., o que era, particularmente, eu acho, mais impossível ainda. Impossível. O Homem de Ferro do Robert Downey Jr. acabou nos deixando lá em Vingadores Ultimato quando o seu personagem estalou os dedos pra acabar com o exército do Thanos. E isso aconteceu há o quê? Há uns quatro anos atrás? Quatro anos e meio? O pessoal não faz tanto tempo que a gente ficou sem o Robert Downey Jr. Eu não sei vocês, mas eu olho pra esse retorno do Robert Downey Jr. sendo, cara, cedo demais. Não tá na hora disso. Eu super apoio a ideia de traz o Homem de Ferro sendo um personagem completamente diferente. Traz ele sendo o Tom Cruise, entendeu? Cara, seria muito maneiro ver uma variante na qual não é o Robert Downey Jr. Pra mim, o retorno do Homem de Ferro do Robert Downey Jr. tem que acontecer lá pra frente, daqui a dez anos. Pessoal, Vingadores Ultimato aconteceu em 2019. Seria da hora ver o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. de volta? Seria, mas tá cedo. Tá cedo. Não tô falando que isso nunca vai acontecer. Vai acontecer. Nossa, com certeza vai acontecer. Mas ainda tá muito cedo. O Homem de Ferro esteve com a gente desde 2008, lá no primeiro filme do Homem de Ferro. Ele é um personagem muito importante pra todo esse universo cinematográfico. Mas, não quer dizer que o legado dele não continua. Muito pelo contrário, continue muito. A gente tem a série já confirmada do Máquina de Combate, a série da Coração de Ferro, personagens que estão diretamente ligadas ao Homem de Ferro. Então vocês acham que a gente não vai ter menção ao Tony? Claro, claro que vai. O legado dele vai estar por tantos e tantos anos ao longo do UCM, que de verdade vai parecer que ele ainda tá entre a gente. Um bom exemplo disso é o último filme que foi lançado da Marvel, que foi o Spider-Man No Way Home. A gente teve o Reator Arc nesse filme, que era uma das coisas que mais chamava a atenção do Electro. E adivinha só de quem era o Reator Arc? Pois é, do Tony. A presença do Tony ainda existe dentro do UCM e vai demorar pra ela assumir. Então, trazer o Robert Downey Jr. de volta como Homem de Ferro, agora, em Multiverso da Loucura, não é uma boa ideia. Ele tem toda a razão. Lembrando, né, pessoal, que tudo isso que a gente tá falando é apenas rumor. A gente não sabe a fonte desse The Geek Cast. A gente não sabe. Mas, convenhamos, né, é um assunto interessante pra passar aqui pra vocês. Então, eu quero saber a sua opinião sobre esse rumor. O que você acha? Você acha que a gente vai ter uma versão do Homem de Ferro vindo a aparecer em Multiverso da Loucura? E essa versão, será que vai ser o próprio Robert Downey Jr. de outro universo? Ou vai ser um outro ator dando vida ao Homem de Ferro? Como, por exemplo, o Tom Cruise. Eu gostaria muito do Tom Cruise, dicas de passagem. Ou você acha que a gente pode também ter outros X-Men vindo a aparecer? Fora esses que a gente já tem tantas evidências, né? O Professor Xavier, a Jean Grey, quero saber a opinião e as teorias de vocês sobre isso, demorou? Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. E não sai do vídeo antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!